Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli. Vamos resolver agora então o desafio da semana 7 do curso de Matemática Básica. Então o desafio fala o seguinte, um feirante comprou 10 caixas de fruta. Ele vendeu 4 caixas com lucro de 40%, 3 caixas com lucro de 30% e 2 caixas pelo preço de custo. Uma caixa não foi vendida, qual foi o lucro total na venda das caixas em relação ao preço de compra? Então nesse caso aqui, como ele quer o lucro, o que eu preciso? Eu preciso saber quanto que ele gastou e quanto que ele ganhou de dinheiro. E aí eu vou ver que porcentagem que foi do que ele gastou para o que ele ganhou. Essa porcentagem que é a diferença do que ele gastou para o que ele ganhou, que é o lucro. Então primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de X o preço que o feirante comprou em cada caixa. X é o preço que o feirante pagou, que é o preço de custo. O preço que o feirante pagou. Em cada caixa. Em cada caixa. Então o X é o preço de custo de cada caixa. O que eu preciso? Eu quero saber quanto que o feirante gastou no total. E quanto que o feirante ganhou nas vendas no total. Porque aí eu faço a porcentagem. Quanto que aumentou do que ele gastou para o que ele ganhou. O que ele gastou? Ele comprou 10 caixas. Cada caixa custava quantos? X. X é o preço de cada caixa. Então se o X é o preço de cada caixa e ele comprou 10, ele gastou 10 vezes X. 10 vezes o custo de cada caixa é o preço total, o valor total que ele gastou. Que é o preço que ele pagou pelas caixas. Cada caixa X vezes 10 dá o valor total que ele gastou, que ele pagou para comprar aquelas caixas. Vamos ver o tanto que ele ganhou de dinheiro. Então vamos lá. Por partes. Ele vendeu 4 caixas com lucro de 40%. Lembra que 40% é 0,4. Ok? Como é um lucro de 40%, é 1 mais 0,4. Que dá 1,4. Então, ou seja, como essas 4 caixas ele vendeu com um lucro de 40%, cada uma dessas 4 caixas ele vendeu por 1,4 vezes X. X é o preço de uma caixa. 1,4 vezes X é o preço da caixa com 40%. Quantas caixas ele vendeu por esse valor? 4. Então, ele ganhou 4 vezes esse valor. Ok? Esse é o valor da caixa com 40% de lucro. Que é 1,4 vezes X. Então, esse daqui, 1,4X, é o preço da caixa com 40% de lucro. Como ele vendeu 4 caixas por esse valor, então eu vou pegar esse valor e multiplicar por 4. Aqui, eu tenho o tanto que ele ganhou na venda dessas 4 caixas. Vamos lá. 3 caixas ele vendeu com um lucro de 30%. Lembra que 30% é 0,3. Como é um lucro de 30%, então é 1 mais 0,3, que dá 1,3. Se a caixa custa X e ele teve um lucro de 30%, esse preço que ele vendeu é 1,3X. Então, 1,3X é o preço da caixa com um lucro de 30%. Então, essas 3 caixas ele vendeu por esse preço. Quanto que ele ganhou com essas 3 caixas? 3 vezes isso. Então, 3 vezes o preço de cada caixa com 30% de desconto. Ou seja, ele vendeu 4 caixas com um lucro de 40% e 3 caixas com um lucro de 30%. Se eu somar aqui, eu já tenho o quanto que ele ganhou com essas 4 caixas, mais o tanto que ele ganhou com essas 3 caixas. E aí, 2 caixas ele vendeu pelo preço de custo. Qual que é o preço de custo? É X. Então, ou seja, com essas 2 caixas, quanto que ele ganhou? Ele ganhou 2 vezes X. Então, com as 4 caixas que teve lucro de 40%, ele ganhou esse preço, que é 4 vezes o preço de cada caixa com 40% de lucro. Com as outras 3 caixas, ele ganhou esse tanto aqui, que é 3 vezes o preço com 30% de lucro. 2 caixas ele cobrou o preço de custo. Então, ficou 2 vezes X, ou seja, 2 vezes o preço de custo. Foi o tanto que ele lucrou com essas 2 caixas. Uma ele não vendeu. Se ele não vendeu essa 1, não entra aqui no que ele ganhou. Essa 1 entrou aqui no que ele gastou? Entrou, porque aqui eu contei 10X. Esses 10X estão contando todas as caixas. Essa caixa, essas 3, mais essas 2, essa que ele não vendeu. Ou seja, ele pagou pelas 10. Mas ele vendeu 4 por esse preço, 3 por esse preço, 2 por esse preço, e 1 ele não vendeu, 1 ele perdeu. Então, essa que ele perdeu, não vendeu, não entrou no ganho, mas porém entrou no gasto. Ok? Então, quanto ele gastou no total? 10X. Quanto ele ganhou? Novamente, 4 vezes o preço com 40%, mais 3 vezes o preço com 30% de lucro, mais 2 vezes o preço de custo, que foi o que está escrito aqui. Vamos fazer essa conta aqui? 4 vezes 1,4 dá 5,6. Aqui, 3 vezes 1,3 dá 3,9. Mais 2X. Então, por enquanto, eu só multipliquei. 4 vezes 1,4 deu 5,6. 3 vezes 1,3 deu 3,9. Agora, se eu fazer 5,6 mais 3,9 mais 2, vai dar 11,5X. 11,5X. Então, ele gastou 10X e ele ganhou 11,5X. Como que eu vejo o lucro que ele teve no total? É o seguinte, eu vou pegar o que ele gastou. 10X, esse daqui é o que gastou 10X. Eu vou multiplicar por uma porcentagem Y. Essa porcentagem é o que aumentou. Por exemplo, se esse Y for 1,2. Quer dizer que aumentou 20% do que ele gastou com o que ele ganhou. Então, o lucro seria de 20%. Mas eu não sei por enquanto. Ele gastou 10X. Esse Y é a porcentagem que eu quero, que é o que ele aumentou. Então, se eu pegar o que ele gastou mais o que aumentou, eu tenho o que ele ganhou, que é o 11,5X. Isso é o que ele ganhou. Entenderam? O que ele gastou vezes a porcentagem de aumento é igual ao que ele ganhou. E essa porcentagem vai me dar o lucro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10X. Como eu quero o Y, eu vou pegar esse 10X. Aqui é 11,5X. Desculpa. 11,5X. Eu vou pegar esse 10X e passar dividindo. Então, aqui eu tenho 11,5X. E dividido, esse 10X passa dividindo. Ok? Eu posso cortar esse X com esse X? Que é a mesma coisa que dividir por X em cima e embaixo. Então, eu corto esse X com esse X. Ok? E agora eu faço 11,5 dividido por 10. Eu vou achar o valor do Y. 11,5 dividido por 10 vai dar 1,15. 1,15 é maior que 1. Ou seja, como é maior que 1, ele teve um lucro. Aumentou. Ou seja, o tanto que ele gastou para o tanto que ele ganhou aumentou. Aumentou quanto? Aí eu tenho que ver isso daqui é quantas vezes maior que 1. Ou seja, é 1 mais quanto? É só eu pegar esse 1,15 e tirar 1. 1,15 é o quê? 0,15. Ou seja, 1,15 é 1 mais 0,15. Então, o que aumentou o lucro dele foi o 0,15. 0,15 para ir para a porcentagem, eu multiplico por 100. Então, vai dar 15%. Ou seja, ele conseguiu 15% do lucro em relação ao total que ele gastou com o total que ele ganhou. Então, mesmo perdendo uma caixa, que ele comprou mas não vendeu, ele perdeu a caixa, ele ainda teve um lucro de 15%. Espero que tenha entendido e um abraço a todos.